Olá, vamos falar de análise balanças para investimentos e estamos trazendo aqui mais uma empresa que acabou de divulgar suas informações contábeis referentes ao dia 31 de dezembro de 2023, fechamento do ano de 2023. E essa empresa tem história para contar e naturalmente que nós vamos ver os números que essa empresa apresentou agora nesse último exercício. Estamos falando aqui da IOSP Maxion S.A., uma das referências da nossa economia, uma empresa que vem lá do Rio Grande do Sul. Falar nisso, um grande abraço para todo mundo do Rio Grande do Sul que sempre está ligado no canal Seras Negras, meus agradecimentos e meu carinho especial a todos vocês. E deixo também agradecer quem sugeriu a IOSP Maxion. A começar pelo meu amigo Clériston Cássio. Ô Clériston, é sempre uma honra ter você conosco, sempre está mandando mensagens, participando. Muito obrigado mesmo pela sua participação, muito obrigado pelo seu incentivo de sempre. Também quem sugeriu a IOSP Maxion foi o João Batista Cardoso. Ô João, também é muito bom ter você conosco. Eu lhe agradeço imensamente a participação e a sugestão. Leonardo Pereira. Ô Leonardo, que honra ter você conosco também, Leonardo. Seja bem-vindo, um grande abraço para você. E também quem sugeriu, professor Hércules Carvalho, lá do Distrito Federal. Professor Hércules, uma figura maravilhosa, um baita professor. Um cara assim que conheci no curso que nós fizemos aqui recentemente, participou do curso. Uma honra ter você participante junto conosco aqui. Muito obrigado pelo seu carinho de sempre aí, professor Hércules. E também um grande abraço para o José Carlos Juliane, que também acompanha de perto a IOSP Maxion. Mas vamos só, quando eu digo assim de uma história, e não nos custa nada, só dá uma repassada na história para você ver a potencialidade da empresa. Naturalmente, que não é só a potencialidade que a gente tem que observar. Tem que observar se essa potencialidade se traduz em números. Mas imagina o seguinte, lá no começo dos anos 1900, vem lá da Rússia aqui para o Brasil o Gregório IOSP. E aí ele vem para o Brasil que tentara a vida no Brasil com todos os imigrantes que vieram lá no começo dos anos 1900. E aí o que ele sabia fazer? Mexer com madeiras. Então ele veio aqui para o Brasil em 1918 e começou a trabalhar com madeiras. E aí cria ali, uma serraria, a serraria engenho d'água. Já em 1937, o seu filho, o Salomão IOSP, aí passou a ajudar o pai. E a partir dali, começou também a revender toras e chapas de madeira. Já em 1956, aí eles passam a trabalhar com fruticultura. Olha só, começaram a trabalhar com conservas. Conservas de maçãs, de pêssegos e daí na sequência também de ervilhas. sendo uma das pioneiras na produção de frutas em conservas. Chegando em 1956, aí também começa a atuar com uma empresa chamada Auto Agrícola. E essa Auto Agrícola, o que ela fazia? Ela representava a Master Ferguson aqui no estado do Rio Grande do Sul, aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul. E aí para a venda de tratores, máquinas agrícolas e tudo mais. Em 1968, entrou também no setor financeiro. Olha só a diversificação e como vem ampliando. Criam um banco, que é o banco IOSP de investimentos. E aí, na sequência também, em 1978, eles compram máquinas agrícolas ideal e passam a produzir também peças para o setor automotivo. Em 1979, olha só para onde vai agora. Para a informática. E aí eles criam uma empresa de informática chamada Edisa. Edisa, para quem é lá da década de 80, os computadores Edisa, né? Então eram produzidos também pela IOSP. Em 1982, eles fazem uma parceria com a Votorantim e criam a RioCell para a produção de papel e celulose. Já em 1983, também assumem o controle da Master Ferguson Perkins aqui no Brasil. E em 1984, fazem o IPO. Então, nesse crescimento todo que a empresa vem tendo, chamou a atenção, abre o capital. E aí, na sequência, eles, em 1989, eles criam a marca Máximo. E aí, passam a utilizar também a marca Máximo. Em 1990, eles compram a FNV, que era uma indústria de fabricação de vagões e entram no setor ferroviário também. Em 1992, compram a linha de produção da Fumagalli, das rodas Fumagalli. E aí, já passam também a produzir rodas Fumagalli. Em 1994, aí eles trocam a marca. Daí, passam a usar a marca IOSP Máximo, lá em 1994. Em 1997, aí passa a produzir também os chassis para a General Motors. Chegando no ano de 2000, faz uma parceria com a Amistad. E nessa parceria, amplia a sua produção de vagões e componentes ferroviários. E daí, na sequência, eles compram uma indústria ligada ao setor ferroviário, que era muito forte aqui no Brasil, que era a Cobrasma, que não vinha lá numa situação financeira muito confortável. Foi adquirida pela IOSP. Em 2009, daí, compram também a Fumagalli no México. E aí, passa a produzir rodas no México também, com a marca Fumagalli. Chegando em 2011, também compram a Argentina Montiche, para produção de longarinas e chassis, todos voltados para o setor automotivo. E daí, na sequência, compram mais uma empresa no México, e vai ampliando a sua participação. Em 2019, fazem uma parceria com a Greenbeer. E na com a Greenbeer, que é uma empresa norte-americana, é também especializada na produção de vagões. E agora, em 2018, montam uma fábrica, sabe onde? Na Índia. E se não bastasse, chega agora em 2021, monta mais uma fábrica de rodas agora na China, numa parceria com a Dongfeng. E com isso, a IOSP Maxxon vem diversificando, ampliando a sua linha de produção, mas principalmente voltado para o setor automotivo. Tanto é que é a maior produtora de rodas aqui do Brasil, e uma das maiores produtoras de rodas do mundo. Mas para que a gente possa saber como está a situação da IOSP Maxxon, trazemos para vocês aqui os Bolas 2020, 2021, 2022 e 2023. Quatro exercícios para acompanharmos, ano a ano, tudo o que vem acontecendo com a empresa, e para poder ver esse todo, todo esse dinamismo, na inovação, na abertura de empresas, se tudo isso aí se transforma em números. Então, vamos aos números. Então, aqui estamos com as demonstrações contábeis da IOSP Maxxon S.A., trazendo para vocês aqui quatro exercícios, 2020, 2021, 2022 e agora o último exercício do ano de 2023. E dentro dessa base histórica, vamos acompanhar, ano a ano, tudo o que vem acontecendo com a empresa, até o presente momento. Lá no ano de 2020, a IOSP Maxxon era uma empresa de 12 bilhões de reais, todo o patrimônio da empresa, tudo aquilo que tinha dentro do patrimônio da empresa, naturalmente formado por bens e direitos. E aí ele é separado aqui, em bens e direitos de movimentação, capital de giro, capital circulante, e o ativo não circulante, que é praticamente o capital fixo da empresa. E esse capital fixo, ele é representado aqui por máquinas, equipamentos, instalações, estruturas, fábricas, etc., que é o imobilizado, que lá em 2020, totalizava 4,305 bilhões. E aí nós temos também o intangível, que são os bens e natureza incorpórea, porém, com valor econômico. E aqui nós vamos ter, principalmente, o ágio nas diversas aquisições que a empresa veio fazendo ao longo da sua história, totalizando 2,219. Já o capital de giro, 5,161 bilhões. E esse aqui que nós sempre damos a ênfase, por quê? Esses aqui são os recursos que conseguem fazer toda essa estrutura aqui gerar. Então, de nada adianta uma empresa ter um monte de máquina, equipamento e fábricas, se não tiver recursos entre estoque, matéria-prima e dinheiro, para poder botar em funcionamento toda essa estrutura, razão pela qual esse capital de giro tem que ser cada vez maior, que é o que a gente acompanha aqui quando nós fazemos o nosso processo de análise. Então, lá em 2020, 5,161 bilhões, equivalente a 41,6%. Já o caixa, ele fecha lá em 2020 com 1,605 bilhão, dinheiro que está em caixa, banco de aplicação, 1,450 bilhão a receber e os estoques de 1,748 bilhões de reais. Já os outros créditos são os demais valores a receber de curto prazo, que não sejam relacionados à venda de produtos. Mas, principalmente, o que nós vamos ter aqui são os tributos a recuperar. Em 2021, a IOSP vai para R$ 14,519 bilhões. E nesse ano aqui, o que nós vamos observar? Um aumento no capital de giro, que foi para R$ 6,847 bilhões. E passa a ter uma representatividade de 47,2% em relação ao ativo total. Nesse ano aqui, diminuiu, o volume de dinheiro em caixa para R$ 1,88 bilhão. Em contrapartida, temos um aumento no conto de receber para R$ 1,7 bilhão. E também um aumento nos estoques, que agora fecha com praticamente R$ 3,2 bilhões. Ao entrar em 2022, a empresa continua crescendo. Vai para R$ 15,195 bilhões. E aí, o capital de giro aumenta para R$ 7,886 bilhões. Aumentando o volume de dinheiro em caixa para R$ 2,2 bilhões. Aumenta o conto de receber para R$ 2,53 bilhões. E aqui, os estoques apresentam uma leve queda, fechando em R$ 2,7 bilhões. Chegando em 2023, nesse último exercício, a empresa diminui um pouco o seu tamanho para R$ 14,534 bilhões. Com uma redução no capital de giro para R$ 7,514 bilhões, mantendo aqui os 51,7% de representatividade. Nesse ano de 2023, o caixa volta a subir, bate agora em R$ 2,962 bilhões em dinheiro. Que era o que a empresa tinha em dinheiro no dia 31 de dezembro. Então, praticamente 20,4% da empresa era dinheiro. R$ 1,261 bilhão o conto de receber e R$ 2,320 bilhões o estoque. Então, reparem que ela diminui o conto de receber e também diminui o estoque. Então, nós temos aqui uma leve queda no tamanho da empresa. Mas isso aqui não precisa ser analisado assim de forma assustadora. Nós temos que ver agora o passivo. Porque muitas vezes diminui o tamanho da empresa para diminuir o endividamento. Que é o que nós vamos ver aqui no passivo. Onde nós temos dívidas de curto prazo, dívidas de longo prazo e o total do endividamento. Que lá em 2020, R$ 8,609 bilhões era o total da dívida da IOSP. Com 69,4% de representatividade em relação ao patrimônio total. Já em 2021, a dívida vai para R$ 10,121 bilhões. Mas praticamente mantendo aqui uns 69,7%. Quer dizer, a dívida praticamente do mesmo tamanho em relação ao patrimônio. Quer dizer, a dívida cresceu acompanhando o crescimento do patrimônio. Fecha 2022 com R$ 10,902 bilhões de dívida com 71,7%. Então a dívida sai de 69,4%, 69,7%, 71,7%. E esse ano aqui fecha com R$ 10,449 bilhões de dívida, 71,9%. Então quer dizer, de tudo que a empresa tem, ela deve 71,9%. Olhando os resultados produzidos pela IOSP, que nós vamos ver aqui nessa demonstração dos resultados do exercício. Lá em 2020, a empresa faturou R$ 8,760 bilhões. Em 2021, R$ 13,688 bilhões. Em 2022, R$ 16,947 bilhões. E agora esse ano, o faturamento acaba caindo para R$ 14,955 bilhões. Estão mostrando que 2023 foi um ano que teve uma retração nas vendas da IOSP. Mais importante do que a venda, é essa linha de baixo. Lá em 2020, que foi o ano da pandemia, a empresa apresentou um prejuízo de R$ 419 milhões. Em 2021, reverteu o prejuízo, fechando agora com lucro de R$ 626 milhões. Em 2022, R$ 404 milhões e a margem cai de R$ 4,6 para R$ 2,4. E esse ano de 2023, com a queda do faturamento, o lucro também caiu para R$ 105 milhões e a margem 0,7%. Ao olharmos aqui os componentes, claro que essa queda do lucro está relacionada com a queda da venda, naturalmente. Mas olhando aqui o custo, R$ 89,3, R$ 89,9, uma pequena elevação no custo. E a despesa operacional, que é a despesa administrativa e comercial da empresa, de R$ 3,3 foi para R$ 4,9. Então esse aumento de despesa operacional e essa pequena elevação do custo, associado à queda do faturamento, é que provocou essa queda no lucro da empresa, fechando em R$ 105 milhões. Mas olhando de perto a situação financeira, nesses gráficos que eu trago para vocês, a começar pela liquidez geral, que é o primeiro gráfico ali, que ele sai com o índice de 0,67, vai para 0,76, vai para 0,82 e recua um pouquinho para 0,79. Para cada R$ 1,00 de dívida que a IOSP tem que pagar no curto, médio e longo prazo, ela dispõe de R$ 0,79. Quer dizer, não tem recursos para fazer frente a toda a sua dívida. Ao olharmos apenas o dia a dia da empresa, que é o gráfico ao lado ali, a liquidez corrente, que já é bem melhor, ele sai com R$ 1,19, vai para R$ 1,33, R$ 1,65 e praticamente estável com R$ 1,63. Para cada R$ 1,00 de dívida que ela tem que pagar no dia a dia, ela dispõe de R$ 1,63. Paga, sobra tranquilo a situação financeira da empresa. Com isso aqui, até o índice anterior que a gente falou da liquidez geral, que ficou abaixo de 1, deixa de ser preocupante. Quando que a liquidez fica preocupante? Quando a liquidez geral é abaixo de 1 e a liquidez corrente também está ali entre 1 e abaixo de 1 também. Já o endividamento, nesse outro quadro, nos mostra aqui o tamanho e o comportamento da dívida da IOSP. Ela sai lá em 2020 com 69,4%, vai para 69,7%, 71,5% e 71,9%. São pequenas elevações no endividamento que vêm ocorrendo ao longo desse período, culminando agora com um endividamento total de 71,89% em relação a todo o patrimônio da empresa. Nesse outro quadro aqui, nós temos alguns indicadores de rentabilidade, a começar pela margem líquida. A margem líquida é quanto que a empresa ganha depois de pagar os custos, despesas operacionais, resultado financeiro e impostos. E lá em 2020, em função do prejuízo, essa margem ficou negativa em 4,8%. Quando chega 2021 e a empresa volta a dar lucro, a margem volta a ser positiva, com 4,6%. Em 2022, 2,4% e esse ano a margem cai para 0,7%. Já o gráfico do meio, rentabilidade do ativo, é o ganho que a empresa tem em relação a tudo aquilo que foi investido. Em 2020, em função do prejuízo, ele é negativo, 3,4%. Em 2021, 4,3% positivo, 2,7% positivo em 2022 e esse ano 0,7% positivo. Já o terceiro gráfico ali à direita, a rentabilidade do PL e a rentabilidade dos acionistas. Quanto que os acionistas da IOSP ganharam por terem as ações da empresa? Em 2020, perderam 11% devido ao prejuízo. Em 2021, 14,2% positivo. Em 2022, 9,4% e esse ano os acionistas ganharam 2,6% em função dos lucros apresentados pela empresa. Nesse quadro aqui, trago também para vocês alguns indicadores relacionados às ações. Uma ação da IOSP vale patrimonialmente R$ 24,03. Isso é, se pegamos todo o patrimônio distribuíssemos entre os acionistas, caberia a cada ação R$ 24,03. Porém, para você comprar uma ação da empresa, você vai pagar bem menos do que isso. Você vai pagar R$ 13,16 com base na cotação do dia da gravação desse vídeo, mostrando que o valor de mercado está abaixo do valor patrimonial. O que nos dá um PVP, preço por valor patrimonial, de R$ 0,55, que quer dizer que as ações da IOSP são vendidas com deságio de 45%. Lucro por ação. Em 2023, a IOSP gerou apenas R$ 0,20 de lucro por ação, o que dá uma rentabilidade com base no valor de mercado de apenas 1,52%. Dividendos. Em 2023, a empresa distribuiu R$ 0,73 a título de dividendos, o que dá um yield, que é um retorno de caixa, para o acionista de 2,36%. Relação PIL, preço barra lucro, R$ 65,80. Isso quer dizer que, ao comprar uma ação da IOSP, por R$ 13,16. Se a empresa mantiver o lucro que ela vem gerando, com base nesse último ano, os acionistas vão levar 66 anos, praticamente, para ter o retorno dos investimentos, através da aplicação dos seus recursos. Isso quer dizer que, um PIL, quanto mais alto, mais caro a ação. Mais baixo, mais barata a ação. Free Flow, de 58,21% das ações, circulam livremente no mercado, fora da mão dos controladores. E o Tag Along é de 100%, quer dizer, se a IOSP for vendida, é garantido para os minoritários o mesmo tratamento que foi dado aos majoritários. Nesse quadro aqui, também, extraído do lado do Google, nós temos aqui a cotação da ação da IOSP ao longo desses últimos cinco anos. E aí nós vamos ver, bem no comecinho do gráfico, que a ação ali era cotada na força de R$ 22,50. E durante 2019, praticamente, até o começo de 2020, ela ainda sobe um pouquinho, ela chega batendo em R$ 24,65. Vem a pandemia, a ação despenca e fecha com R$ 9,97. Passando aquele efeito inicial da pandemia, ela até se recupera um pouco, mas não volta ao patamar que já tinha atingido anteriormente. Tanto é que ela fica trafegando ali entre R$ 13 e R$ 14. Em 2021, ela tenta ali chegar a R$ 18,79, volta a cair e fica trafegando ali entre R$ 13 e R$ 15. Quando vai chegando em 2023, ela cai mais ainda. Aí ela chega a bater ali em R$ 10,90. E sai ali uma pequena elevação, quando chega ali em setembro de 2023, na faixa de R$ 14,60, volta a cair. E hoje vem trafegando aqui na faixa de R$ 13,16, quando dá a gravação desse vídeo. Então, por aqui você vê, quando que as ações tiveram seu maior valor, quando que elas tiveram seu menor valor, e como que vem se comportando o valor das ações da IOSP Maximum S.A. Tá então mais uma empresa analisada, a IOSP Maximum S.A. E que história, hein? Que história! Muito bonita a história. Imagina só, ver da Rússia, sem nada praticamente, que começa ali a vender madeiras, trabalhar com serraria, e tudo isso aí é transformado num grande grupo industrial brasileiro aqui, que é uma das referências da nossa economia. E é gostoso a gente retratar essa história, mas principalmente também ver essa história traduzida em números. E ficamos aqui na torcida para que a IOSP, ela continue no seu processo de crescimento cada vez maior. E aí, naturalmente, que todo esse processo de acompanhamento dos números é feito através de uma ferramenta chamada Análise de Balanços. E a Análise de Balanços, que é a ferramenta primordial para quem pretende investir em ações, ou já está investindo em ações, para fazer acompanhamento. Por quê? Quando você faz investimento em ações, você está entrando sócio, sócia de uma empresa. E essa empresa, o que nós queremos? Que ela seja cada vez mais lucrativa, uma situação financeira confortável, um endividamento equilibrado, e que produza resultados que aumentem o seu patrimônio e, consequentemente, aumentem o nosso patrimônio. Então, a partir do momento que nós compramos ações, aí nós vamos começar a acompanhar o desempenho dessa empresa para ver se vale a pena aportar mais, ou se vale a pena sair, se manter, enfim, tomar as decisões mais conscientes. Mas você pode aprender toda essa técnica de Análise de Balanços e eu estarei aqui à disposição de vocês para ensinar. E tanto é que nós estamos com o nosso curso lá na plataforma Hotmart, que você pode participar. Aqui na descrição do vídeo tem o link de acesso à plataforma Hotmart. E lá são cinco módulos onde a gente vai detalhar passo a passo de todo esse processo de análise e, consequentemente, você vai aprender a analisar balanços de uma forma simples, rápida, dinâmica. E também vai ter todo o material de apoio. E além do material de apoio, está aqui o WhatsApp, porque daí nas dúvidas ou aprofundamento, eu queria saber um pouco mais, entre em contato conosco, nós estaremos aqui para ensinar. Mas que você vai aprender a análise de balanços, com certeza vai aprender com um custo muito baixinho. Então não perca essa oportunidade, vem aprender a análise de balanços aqui com o professor Silas e será uma honra ter vocês também junto conosco lá no curso de análise de balanços para investimentos. Dito isso, bons investimentos para vocês!